Imaginem a cena em que essas palavras são dicas. É o Aristóteles com os alunos de ser, ajudando os alunos a pensar. Bom, já que nós concluímos que é a felicidade que interessa, em grego eu daimônia, então, afinal de contas, o que é isso? Para o vulgo é simplesmente comer um monte de frango. E não machucar a carinha de peito corrido, e morrer de comer, sair de padiola e comer carne. Para os mais destinados, pode ser a honra. Por exemplo, você ser presidente, ser diretor, ministro, isso, aquilo, outro. Mas a honra é um negócio que vai e vem. E a história do Boécio, para quem lembra da Construção da Filosofia, lembra que ele era num momento consul, com todas as honras, e depois, no ano seguinte, é a saída de Roma, a importância de ser executada. Aí, talvez seja o arete, que ele seja as suas excelências, mas as suas excelências não podem, não podem, talvez não garantam a felicidade. E, enquanto nós estávamos nessa dúvida, é que nós podemos tomar um café, e agora voltamos, agora, com o terceiro tipo de vida. Alguém quer ler agora, por favor? Vamos, para a gente dar uma folga para a cena. Quem é o voluntário para ler? Quer ler um pouquinho? Carlinhos, por favor, que legal. O terceiro tipo de vida, segundo parágrafo. O terceiro tipo de vida é a especulativa, a qual consideraremos uma sequência. É, a vida especulativa, não pensem que é o sujeito que compra feijão barato, para depois vender casa, não. Entendeu? Especulativa, no sentido, a palavra especular vem de especulum. Então, especulum é olhar, ver, é visão. Quer dizer, o especulador, em princípio, tem até um componente positivo na própria ideia de especulação. Mas, especular aqui é vida contemplativa. Vida especulativa é vida contemplativa em que você fica tentando entender o mundo, que é a vida do filósofo. O filósofo tem uma vida especulativa. É a vida do Brahman, é a vida daquele que tem uma, cuja existência é voltada para compreender as coisas. Sabe aí o termo pesquisar? Pesquisar? É que pesquisar é um termo muito moderno, muito específico, não é? Mas é a vida intelectual, digamos, mais genericamente, em que a pessoa olha para... O que ele sabe fazer, o que Patrão fazia, é o filósofo tem vida contemplativa. Mas contemplativa não é no sentido religioso e mítico da palavra, em que você fica contemplando uma imagem. É contemplar no sentido de descobrir os mistérios das coisas. É a vida contemplativa, que é a vida do filósofo. Como fala que o Dacar, que ele sabe pela acumulação do tigreiro, trata-se de um tipo forçado. O nosso tipo forçado, no sentido místico, entre não natural e sobretudo. Nos outros dois, traduziram por uma vida sob compulsão. Os outros dois traduções são uma vida sob... Under compulsion, diz o Roth, e o outro diz sob compulsão. Quer dizer, o tipo de vida para procurar obter dinheiro apenas, não é uma vida natural, é isso que ele está dizendo. Ele já na política nos disse que o que ele chama de economia, aquilo que ele chama de economia, é apenas a parte da vida familiar em que se arruma os meios para sustentar as pessoas. Então, toda a ideia de acumulação, quer dizer, toda a ideia de guardar dinheiro, pedras, ouros, enfim, o que for, toda a ideia de guardar elementos representativos de riqueza, não é pertencente à economia. O Dacar, ele chama isso de crematística. Crematística é uma outra ciência, que é a ciência de enriquecer. E ele é a ver com muita restrição moral. Então, a economia é a vida do sustento da família, só isso. Mas a ideia de que a vida é feita para entesourar moedas, isso não é mais economia crematística. Está fora do negócio chamado economia, para Dacar. O que nós sabemos sobre a economia de Dacar é um dos livros da política. Porque existe um livro chamado da economia, que é um livro espúrido, e não foi ele que escreveu. Embora pareça que quem escreveu tenha feito um resumo da parte da economia que está na política. Mas toda a obra econômica de Aristóteles está dentro da política, é o primeiro capítulo da política. E é a ideia de que só é econômico, só está ligado à economia aquilo que for sustento à família. Qualquer assunto ligado a enriquecimento não é da economia. É o que ele vai nos contar aqui em seguida. Pode começar de novo, quanto à vida. Quanto à vida, caracterizado pela acumulação de dinheiro, trata-se de um tipo forçado de vida, e fica claro que a riqueza não é o bem objeto de nossa busca, porque só é o bem na medida em que é útil. Ou seja, um meio para algo mais de sorte, que se poderia conseguir a finalidade anteriormente de caras, mas capazes de ser o bem que investigamos. E se são apreciados por si mesmo. É, quer dizer, o dinheiro não vale nada, se tiver um cartão de crédito sem limite de gastos, não teria nenhum valor no lugar onde não tivesse onde gastá-lo. Então, na verdade, quem está associando a vida a buscar dinheiro, está associado a sua vida a um bem intermediário. Porque o dinheiro não é um bem final. O dinheiro é um bem intermediário e não um final. E é por isso que é uma vida equivocada, em última análise. Vocês devem ter percebido que são pessoas um pouco... têm uma certa infantilidade. Os psicólogos vão aí correlacionar isso com fixações anais, essas coisas assim. No fundo, há uma certa infantilidade na vida, voltaram para enriquecer, como sendo o único objetivo da vida. Dizem que estão apreciados por si mesmo. Entretanto, mesmo elas realmente não parecem ser o bem supremo, ainda que muitos argumentos tenham sido formulados ao favor deles, consequentemente, não seriam se descarçá-las. Mas talvez isso desejava exalinarmos a questão de um bem universal e repassar as dificuldades que ela acarreta, embora aquela investigação seja penosa, devido à amizade que temos pelos autores da teoria das ideias. É, a platão, né? A amizade que ele tem é o seu professor. Pode ler a nota, por favor. Com absoluta certeza, Aristóteles se refere a ser o seu mestre de ação. É, todavia, difícil nomear o tema de filósofos de viralismo que exploraram a teoria das ideias, oriunda da escola itálica, ou seja, dos pitadores. Itálica, porque o que havia sobrado de pitagorismo no tempo de Platão estava lá na Itália, na região grega da Itália. Não região italiana, mas havia colônias, como Siracusa, por exemplo. Então, havia colônias gregas na Itália. E é lá que o Platão andou estudando pitagorismo. Mas Pitágoras mesmo, pessoalmente, né? Já havia 300 anos, 400 anos que não existiam mais. Então, é isso. É o neopitagorismo, digamos assim. O leitor deve ficar sempre que o nosso cuidado pela fariseia inicial marítima é devido ao fato de se tratar da acepção platônica, em particular, quando ele não entra a teoria em falso. Ideia aqui é forma... Eidos. Essa palavrinha ali é idós. E idós. Tá. E não ideia no sentido genérico do conceito. Por isso, é perfeitamente cabido também a expressão de teoria das formas. É, então, é só o que ele está dizendo aqui, é para lembrar o seguinte. Quando o Platão fala ideia, ele não está falando em... O postivo é uma ideia. Vamos fazer não sei o quê. Não é esse sentido de sacação, de percepção que ele está falando. Esse não é o conceito platônico de ideia. Ideia é idós. Significa forma. Então, quando o Platão diz que é o mundo das ideias, é o mundo das formas, é o mundo das matrizes. Matrizes de tudo que você pode imaginar. Cidade, saúde, cachorro, branco, preto, o que é frio, o que é quente, enfim. Tudo aquilo que existe nesse mundo, existe numa forma ideal, no sentido de, é idós. Não nesse sentido, no mundo das ideias, no mundo das formas platônicas. Então, agora ele vai fazer um pouquinho de análise sobre isso. Vamos ver, então. Vamos nos divertir um pouquinho com isso. E ainda assim, talvez, pareceria desejado e, com efeito, pareceria ser obrigatório, especialmente a um filósofo, sacrificar mesmo os seus vínculos pessoais mais espreitos em defesa da verdade. Ambos, no seu caso, contudo, é nosso dever de preferir a verdade. Tô, não está aqui dizendo que vai dar um pontapé no Platão. Mas com toda a licença, não é? Não é, com toda a licença. Os instrutores dessa teoria... São os platônicos? Então... Na verdade, os pitagóricos, mais que os platônicos. Costumavam não postular ideias, ideias de classes, coisas, nas quais reconheceram-se uma ordem de alteridade e posterioridade. Razão pela qual não concederam uma ideia que abrangem os números bem-gerais. Mas o bem é predicado igualmente das categorias. Tá, então vamos parar aqui um pouquinho para entender isso. Então, olha aqui. Eu queria passar para vocês agora um momento aqui, que vai nos ajudar a entender esse negócio aí. Então, você podia passar metade para fazer isso aí. E a cara passava metade para frente aqui. Então, o... Aí, então, nós temos que fazer o seguinte. Fazer um passeio agora pela parte... Pelo outro pedaço da obra de Aristóteles, que é a obra instrumental, Organum. Então, dentro do... Ela falou pela qual você tem que ler. Que é aqui nos tópicos. Estava marcado aqui. Desmarquei. Então, aqui no... Eu vou achar fácil aqui nos tópicos. Então, tópicos do livro 1. Já achei aqui o livro 2 e o livro 1. Então, aqui nos tópicos de Aristóteles, que é outro livro de Aristóteles, tópicos é um pedaço do órgão. Então, Aristóteles faz uma... Faz uma digressão, dizendo que quando você está falando de qualquer coisa, você fala dessa coisa a partir de cinco perspectivas. E essas cinco perspectivas, depois, um pouco mais tarde, o Porfírio, que já é um filósofo romano, está aqui, escreveu um livro chamado Isagogue, você pode comprar no comércio, que é o livro que faz que faz um aprofundamento dessas cinco maneiras de falar de Aristóteles. Depois, os escolásticos, muito depois, na Idade Média, 1100 e 1200, chamam essas cinco maneiras de quinque voces, ou seja, cinco voces. Quinque voces, em latim, significa cinco voces. Então, o que ele diz? O seguinte, olha, existem sempre cinco perspectivas para você olhar para uma coisa. Olha que interessante que é isso. A primeira é o gênero. Todas as coisas pertencem a um gênero. O que é um gênero? É a parte da essência que é comum a entes de espécies diferentes. Então, por exemplo, o exemplo um, animal. Um animal é um gênero. Porque há muitas espécies de animais, mas todos eles têm uma coisa em comum, que é a animalidade. A animalidade é a característica de todos os animais. E, do outro lado ali, esse primeiro exemplo aqui é do próprio Aristóteles. O segundo é o que inventei, que é a máquina. Por exemplo, a máquina tem uma... Todas as máquinas, quaisquer que sejam elas, tem uma característica comum que é a maquinalidade. Entenderam? Quer dizer, um barbeador elétrico e uma cafeteira não servem para a mesma coisa. Mas ambas... Ambos funcionam sob os mesmos princípios mecânicos, eletromecânica. Tem uma coisa em comum. Então, o gênero é aquilo que, de alguma maneira, resume várias coisas sobre si. Por isso que o porfírio, que é esse aqui, diz assim, gênero é o quê? Aquilo que a espécie submete. Então, os homens, os cachorros, os cavalos e as jaguatiricas, todos eles pertencem ao gênero animal. Cuidado de não ficarem com o gênero e espécie no sentido biológico moderno, porque não... Isso aqui é genérico, dá para sair para qualquer situação, não é biologia aqui. Então, tudo tem gênero. Tudo pertence, portanto, a alguma categoria genérica. Isso é gênero. Então, o que é espécie? Espécie é alguma coisa que deriva do gênero. Espécie é a espécie de alguma coisa. Do quê? De um determinado gênero. Por exemplo, o homem é uma espécie do gênero chamado animal. Do mesmo modo que um avião é uma espécie de um gênero chamado máquina. E o que gera a espécie? O que gera a espécie é a diferença, que também é chamada de diferença específica. Então, o que é uma diferença? É o que distingue uma espécie de outra do mesmo gênero. Aquilo mediante o que a espécie excede o gênero, mas aquilo que uma certa espécie tem que sai fora do gênero, que mantém ligação com ele, mas se destaca em relação a ele. Uma diferença é aquilo que por natureza separa o que está sob o mesmo gênero. Então, o homem é uma espécie diferente do macaco ou do ajaguatilica porque ele é racional. Então, a diferença específica do homem é ser racional. Então, todo homem que é um animal racional, portanto, pertence a uma espécie diferente das trataduras. Apenas uma das diferenças possíveis, né? Não é isso? Por exemplo, qual é a diferença do avião para uma torradeira? É que o avião voa e a torradeira só se você jogar na cabeça de alguém. E voará com baixa eficiência, provavelmente. Então, o que é que distingue, o que é que separa os aviões do gênero máquina? O fato de que os aviões têm uma particularidade que se chama de excelência específica, que é o fato que eles voam. Isso, pessoal, isso aqui, hoje em dia, que parece uma coisa óbvia, foi Aristóteles. Quem concebeu, quem sistematizou esse negócio? Além de você ter, portanto, todas as coisas pertencem a um gênero, quando você considera a sua diferença específica, também pertence a uma espécie, e também todas as pessoas têm uma coisa chamada próprio. O que é o próprio? O próprio é a característica que só pertence àquela espécie, mas é muito fraca para defini-la. O que é o próprio? Diz Aristóteles assim, alguma coisa que não indica a essência de alguma coisa, mas só pertence àquela coisa. Por exemplo, capacidade de aprender gramática, exemplo Aristotérico. Capacidade de rir. Os seres humanos têm uma das suas características, da sua espécie, é rirem. Nenhuma outra espécie rir. Os cachorros não riem, os papagaios não riem, mesmo quando eles parecem que estão rindo, eles estão imitando de um determinado som. Não é isso? Os animais não riem. A capacidade de rir é exclusiva do ser humano. Mas não dá para você estabelecer como é essa diferença específica, porque essa é uma diferença muito secundária, é uma questão muito secundária para ser específica. No entanto, é uma capacidade própria, como por exemplo a dos aviões, de pousar em pistas, operar em pistas. E por último, todo tipo de... sobre alguma coisa também existem, pode falar dos seus acidentes, o que são os acidentes, são as características que podem pertencer a várias espécies ao mesmo tempo. Algo que pode aparecer da terceira expulsão do sujeito, alguma coisa que pode pertencer ou não pertencer a todos e a coisa em si. Por exemplo, uma acidentalidade para os homens, ser japonês, estar sentado, estar em pé, ser velho, ser moço, torcer para o Corinthians ou para o Vasco, ser médico ou engenheiro, entendeu? São todas acidentalidades, porque nada disso vai modificar a natureza humana, embora sejam características que acidentais podem acontecer. no caso do avião é ser de carga, ser da Varig, ser azul, ser a jato ou a turboélice. Compreenderam isso? O Aristóteles diz aqui nesse livro, num dos tópicos aqui, assim, olha, de uma mesma coisa nós podemos dizer todas essas coisas aí. Não são dez categorias? Não, é que são dez categorias, em seguida a gente já vai ver quais são elas, que derivam desse raciocínio aqui. Aristóteles não sistematizou tudo de um modo perfeito, mas ele começa dizendo que aquilo, por isso é que o Porfírio, nesse livrinho aqui, que esse livrinho aqui é a base desse quadrinho aqui, do Isagogue, do Rizinho, Isagogue significa introdução. Então, ele quer explicar as categorias de Aristóteles? É isso que o Porfírio vai fazer, ele quer explicar as categorias. Então, pode explicar, ele começa dizendo assim, olha, pessoal, sobre qualquer coisa nós podemos nos referirmos a essas cinco coisas aqui. Não é isso? Qualquer coisa. Então, você pega uma conferência. Uma conferência é o quê? De qual é o gênero da conferência? É o quê? Reunião de estudo. Talvez esse é o gênero. Não é isso? Ela tem uma diferença específica? Tem. Ela é feita para determinada classe. Uma conferência é feita para determinado grupo específico, sei lá, para um grupo profissional específico. Então, a espécie é uma reunião de estudo especializada por um determinado assunto, por exemplo. Ela tem próprios? Tem o próprio é o quê? Ela exige que as pessoas se encontrem e ouçam juntas o que está acontecendo, mas ela tem milhões de acidentes. Ela pode ser feita em Paris, pode ser feita em Miami ou pode ser feita em Campo Lago. Ela pode ser feita em um hotel, ou no hotel fazenda ou na praia. Ela pode ser feita de manhã, de tarde, de noite. E assim, sobre tudo que você puder imaginar, é possível aplicar essas quatro visões. São quatro, cinco olhares. Por isso que os escolásticos chamam de cinco vozes, que é uma maneira muito bonita de interpretar isso. As cinco vozes aplicam-se a qualquer coisa. No entanto, desalistórios assim, não, no entanto, categorias também existem num outro aspecto, que são as categorias que são ligadas às substâncias. Então, está aqui a continuação do raciocínio aristotélico. Então, estão aqui as dez categorias aristotéricas, que são aquilo, no fundo, no fundo, essas dez são o inventário dos acidentes. Entendeu? Não tem, eu não posso falar dos acidentes que ocorrem com alguma coisa, como, por exemplo, o avião pode ser branco, preto, amarelo, pode ser de passageiros de carga, pode ser a Varg, o da Transbrasil, sei lá, entendeu? como quiserem. Não é isso? Então, eu posso falar de várias possibilidades acidentais. Por exemplo, Aristóteles diz assim, olha, eu só posso dizer de alguma coisa dez coisas, só essas dez. Essas dez coisas também são chamadas de categorias. E essas dez coisas são essas aí, está vendo? Então, eu tenho dez categorias, uma dez, sendo que a primeira está com uma outra coisa, está claro na corpore de vocês que a primeira é diferente? Não. Não? Não saiu? É que aí a gente não conseguiu reproduzir a retícula. A primeira tem uma natureza diferente das outras nove, porque a natureza, a primeira é a natureza da substância. O que é uma substância? Em grego, ousia. O que é? Aquilo que existe. Olha só o exemplo que ele só se dá. Homem, cavalo, isso é do que você está falando. Reparem que existe uma correspondência gramatical, aquilo que os professores de gramática nunca lembram de contar para os alunos, que é essas tais de categorias da gramática, categorias de palavras, elas respondem essencialmente a essa definição de adiçoada. por isso aqui. Então, aquilo que na gramática corresponde à substância é o substantivo. Então, os substantivos são as substâncias, são as coisas que existem em si, que indicam alguma coisa delimitada. Bom, em seguida, dessa substância eu posso falar em quantidade. Então, diz o Aristóteles assim, constitui alguma multiplicidade, por exemplo, quatro pés, cinco pés, aqui no sentido, eu estou dando o exemplo da Aristóteles, então é um exemplo velho, mas podia ser um quilo, dois quilos, uma tonelada, enfim, o que for. Na gramática, o que corresponde à quantidade é o pronome e o artigo, porque o pronome e o artigo delimitam a quantidade ou contra osso, eu e nós, no fundo, delimitando a quantidade. Eu posso, de alguma coisa, falar das suas qualidades. Que qualidades tem? branco, gramatical, os exemplos do meio são os exemplos do Aristóteles, por isso é que às vezes parece um pouco estranho. O que é que na gramática, gramatical, é assim, é ligado à gramática e não ligado à aritmética. É uma qualidade, como um adjetivo, não é? Qual é o correspondente na gramática? A categoria qualidade, é o adjetivo, é o adjetivo que estabelece a qualidade. aí ele diz assim, olha, a outra coisa que eu posso, a outra acidentalidade que uma coisa pode ter é a relação. Que relação tem com os outros seres? Dobro, metade, maior. Dobro é sempre com relação a outra coisa, metade é sempre com relação a outra coisa, maior também, que são noções de comparação. O que estabelece a correspondência gramatical é a conjunção, a coordenação, tanto a coordenação quanto a subordinação, tanto uma coisa como a outra, ou seja, o que estabelece a ligação, a palavrinha na gramática, estabelece a ligação e a conjunção, ela que liga e faz as ligações, portanto, faz as relações que há entre as coisas. Eu posso falar da ação que esse objeto possa estar exercendo. Exerce alguma ação cortando, queimando. Então, quando eu digo assim, o mato está queimando, eu estou aí dizendo que estou qualificando o mato. O mato não deixa de ser mato, portanto, a substância está intacta. Agora, circunstancialmente, ele está queimando e não está não queimando. Portanto, essa acidentalidade pode dizer, por exemplo, um sapateiro dormindo. Ah, o sapateiro está dormindo, ou o sapateiro continua sendo um sapateiro, mas ele está circunstancialmente dormindo e não está acordado. Portanto, a ação que a pessoa está vivenciando é uma acidentalidade também e continua sendo, no entanto, o conteúdo mesmo. É por isso que, qual é a palavrinha que estabelece a ação? É o verbo. O verbo é a descrição de um tipo de acidentalidade. Aí, o sexto é paixão. sofre com efeito sendo cortado, sendo queimado. Na verdade, aqui, há uma noção de subordinação e de passividade. Qual é a palavrinha da gramática que estabelece essa ligação? A preposição. A preposição estabelece isso porque ela qualificará sobre o ponto de vista de ação a palavra. e nisso também vai a declinação. Quando eu uso em português não tem declinação sendo os pronomes. Não é isso? Mas há a ideia de passividade que tem na declinação quando você usa as formas passivas da, por exemplo, na declinação. o sétimo é lugar. Onde está? No liceu, no mercado. E o oitavo é tempo. Quando existe? Ontem, no passado? Esses dois juntos aí dá o adverbio. O adverbio que dá uma ideia para você de mais ou menos onde está. O nono é a situação. Em que posição está? Sentado ou deitado? E o último é o hábito de que modo está? Com sapatos, com a verdura, com a armadura? De que jeito está? Que implica numa noção de qualidade. Os escolásticos, quando pegaram essas dez categorias, acharam que, na verdade, elas podiam ser diminuídas. Porque acharam que algumas dessas categorias eram repetitivas. Por exemplo, para os escolásticos, a nove e a dez são qualidade. Então, pertencem ao número três lá em cima e não são categorias autônomas. Por isso que há essa coluna chamada avaliação escolar. E, para os escolásticos, a sete e a oito, elas são categorias de lugar e de tempo. Então, por ser de lugar e de tempo, essas duas podem ser juntadas numa mesma, que os escolásticos chamam de ausência. Então, para um escolástico, na verdade, você tem sete, oito categorias apenas e não dez. Porque eles vão... são oito, né? Porque a sete e a oito viram uma só, viram ausentes e viram advertes. E a nove e a dez são qualidade. Nos filmam lá em cima. Não são categorias autônomas. São sete só? Então, são sete. A sete e a oito viram advertes. E qual é a outra? Para os escolásticos, a oito e a nove e a dez não são coisas independentes de qualidade. Então, você pode muito bem jogar a nove e a dez como sendo também do número três em cima, qualidade. Então, para os escolásticos não existem essa nove e dez. E a sete e a oito juntam-se numa só, que é a ideia de lugar e de tempo. Portanto, para os escolásticos só tem sete. Categorias e não tem dez. Eu achava que tinha seis aqui, sete, oito, nove e dez? Não. Até as seis são iguais, né? São iguais. as duas colunas. Quando chega no sete, o sete e oito os escolásticos dizem que é uma coisa só. Não, aí esses dois viraram um. Viraram um, virou sete. E o nove e o dez, na opinião dos escolásticos, não são autônomos. São pertencem à qualidade lá em cima. Então, o que interessa aqui entender o seguinte. O que o Aristóteles vai dizer é que esse negócio chamado bem, ele está presente não só como uma substância, como quer Platão? Porque Platão quer que o bem seja uma substância, uma forma ideal. Uma forma ideal é a substância. Bem, você não, mas peraí, mas eu posso também olhar para o bem sobre o ponto de vista das categorias, porque o bem também encaixa nas diversas categorias. Portanto, não há como o Platão insistir, não há como fazer a opção platônica de estudar o assunto exclusivamente como sendo o bem ideal. porque, na verdade, na verdade, o bem também se manifesta em todas as coisas concretas. Quer ver? Como vai ficar fácil agora, vamos ler agora a explicação do Aristóteles aqui, depois de passar aqui. Então, pode começar com os introdutores. Os introdutores dessa teoria então costumavam não postular ideias de classes de coisas nas quais se conhecesse uma ordem de anterioridade e posterioridade. Isso ele está fazendo, porque ele está postulando classes de coisas na qual uma ordem de anterioridade e posterioridade. Uma substância precede os acidentes. Está certo? É isso que está falando que os pitagólicos não faziam. Por isso que Platão não faz. Por isso que não serve aqui o modelo platônico. Razão pela qual não conceberam uma ideia que abrangesse o mundo em geral. Mas o bem é dedicado igualmente nas categorias de substância, de qualidade e de relação. E, todavia, o absoluto ou substância é anterior naturalmente ao relativo, o que parece ser uma espécie de ramificação ou acidente da substância de maneira que não é possível haver uma ideia comum correspondente ao absolutamente bom e o relativo. Entenderam? Vamos entender isso aí de novo? Vamos lá, é importante, tá? Parece difícil, mas não é. Olha só. Mas o bem é predicado igualmente nas categorias. Então, o bem é substância, qualidade e relação. está dizendo que o bem pode ser entendido nessas três situações. E, todavia, o absoluto ou substância, ou seja, o bem que seria o próprio bem ou substantivo bem, é anterior naturalmente ao relativo, porque só posso ter o acidente se eu tiver em torno do que? Aquele acidental, que é a substância. O que parece ser uma espécie de ramificação é um acidente da substância. O bem que é de posterior é uma ramificação ou acidente. De maneira que não é possível haver uma ideia comum correspondente ao absolutamente bom e ao relativamente bom. Não dá para você ter uma ideia comum de bom que pudesse incluir o que é bom no sentido substancial e o que é bom no sentido acidental, porque essas duas coisas existem. Então, o que ele está dizendo é que não adianta a gente partir de uma ideia platônica de bom como se o bom fosse uma coisa só, porque o bom é ao mesmo tempo uma substância e ao mesmo tempo ele também é acidente. Por exemplo, esse livro é bom. O bom agora não é mais o bom em si, mas é apenas uma qualificação do livro. Então, o bom também está dentro do acidente chamado, na linha 3, chamada, chamada, chamada o que é qualidade. O bom também está na linha chamada, aquela da relação, porque eu estou dizendo assim, relação número 4. Esse livro é melhor do que o outro. Bom, o que é isso? Eu não estou comparando, o bom agora não é mais a comparação de dois livros. Então, isso que eles chamam de bom, ele pode ser uma coisa substancial, o bem em si próprio, é bem, né? Bem em si próprio, mas ele também pode estar presente nas acidentalidades. Se ele está presente nas acidentalidades, então não tem como definir o bem por uma fórmula só. Portanto, não adianta pegar o conceito platônico de bom, de bem, achando que é esse conceito que vai se usar aqui. No fundo, o que ele quer dizer é que o conceito de bom que nós somos capazes humanamente de usar é um conceito não ideal, não um conceito paradigmático, não um conceito estereotipado, mas um conceito do bom real, concreto, que acontece o tempo todo na vida real. Está claro isso, pessoal? bom, que o bom é, ao mesmo tempo que é uma substância, esse esquema aqui é que mata a questão. O bom, ao mesmo tempo que é uma substância, também ele é um acidente, também ele pode ser, estar presente em um desses acidentes aí. Portanto, não há como você poder englobar falar em uma coisa só. Vamos em frente? Vamos. Então tá. Mais uma vez, a palavra bom é usada em tantos sentidos quanto a palavra é. Pois podemos predicar bom na canção política da substância, por exemplo, por referência a Deus ou a inteligência. Naquela da qualidade as excelentes, naquela da quantidade moderada. É, mais bom e menos bom. Daquela da relação útil, daquela do tempo, uma oportunidade favorável naquele do lugar como adequado hábitat. E assim por diante. Entendendo? Ele está usando todas as categorias em que o bom cabe. Ora, se ele cabe em várias coisas, ele é acidental. Ao mesmo tempo que ele é substancial, ele é acidental. Portanto, não dá para você resumi-lo numa coisa só, como o Platão quer fazer. Porque o Platão acha que é um bom, só que é aquele bom ideal. Mas ele só é acidental porque ele é substancial, não é? É, mas você não pode criar uma definição que englobe todas essas coisas ao mesmo tempo. É ele que está dizendo. Portanto, falar em bom genericamente como o Platão quer falar, não é útil para quem está estudando o que é bom. Porque o bom pode ser aplicado em diversas acepções. Aqui ele está provando isso, nos ajudando a entender pelo próprio esquema das categorias aqui. Isso aqui, pessoal, é a lógica aristotérica. Isso aqui é outra obra do Aristóteles. É outro pedaço da obra do Aristóteles que é o órgano que está aqui nesse livro aqui e que nós só pegamos esse pedacinho para nos ajudar a entender esse aqui. Vai ficar um pouquinho mais claro agora. Continuamos. Assim está claro que não é possível que ele tem uma noção geral única e universal, pois se o fosse não seria predicável em todas as categorias mas somente em uma. Ficou claro agora, pessoal? É o que o Platão quer fazer, né? Mas ele falou, não, peraí, porque o Aristóteles é o sujeito que fala assim, bom, então o que é esse lado de bem? Então ele pega e quebra tudo em pedacinhos e vai fazendo analiticamente as coisas. Ele é um analista, analisador, analítico, né? Ele vai quebrando, ele diz, olha, eu posso falar, diz o Aristóteles assim, não há nada que você possa falar de alguma coisa que não esteja nessas dez categorias aqui. que de acordo com os escolas são sete apenas. Então o que que são essas sete categorias? São as possibilidades da linguagem humana. Por isso que as classes gramaticais correspondem a essas sete categorias de escolas. Porque não há possibilidade de linguagem humana fora das possibilidades do que você pode dizer sobre o mundo. É isso que a história descobriu. Então a essência da filosofia da história é assim, é pegar as coisas e dizer assim, olha, as possibilidades de falar são as seguintes, pá, 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 pá. Essa é a ideia central do modo filosofar de Aristóteles. É ele que lhe fez aqui e quando ele aplicou a palavra bem a isso, ele descobriu que a palavra bem estava em todos os lugares. Então como é possível ter um conceito genérico se eu sou obrigado a reconhecer que um pedaço do bem é anterior, que é a substância, e um pedaço do bem é a posterior, que é a acidente? Então vamos lá. Além disso, coisas que se enquadram numa ideia única tem que ser objeto de uma única ciência. Consequentemente, deve haver uma única ciência que se ocupe com todas as coisas boas. Mas o fato é que há muitas ciências mesmo para as coisas boas em uma categoria. Por exemplo, oportunidade, pois a oportunidade na guerra está contida na ciência da estratégia, na doença está contida na medicina, e a moderação e a moderação da alimentação se acha no domínio da medicina, enquanto o exercício corporal é estudado na ginástica. Entenderam isso? Mesmo quando você pega o bem de uma certa categoria, você descobre que quem estuda aquele bem são várias ciências diferentes. E é essa razão pela qual você não consegue de modo nenhum guardar, enquadrar a ideia de bem num único conceito, porque sempre esse conceito irá escapar da sua mão. Então, ele não quer usar o conceito platônico. Tudo isso aqui é para brigar com o platão, para mostrar que está provando que o platão não tem razão nessa proposição que faz. Poder-se também questionar sobre o que querem dizer precisamente com a expressão a coisa própria ideal, uma vez que uma única e idêntica definição de ser humano se aplica ao ser humano ideal. E ao ser humano, pois, na medida em que ambos são seres humanos, não haverá diferença entre eles e, se assim for, não haverá mais qualquer diferença entre o bem ideal e o bem na medida em que ambos são bons. Tampouco será o bem ideal em nada melhor mais bom, porque essa é uma vez que uma coisa branca dura muitíssimo tempo, não é mais branca do que uma que dura apenas um dia. Isso quer dizer que se você age, se você faz, usa o conceito genérico, de bom, você irá sempre confundir as coisas diferentes, ou seja, aquelas que são substanciosas, que são acidentais, com o mesmo conceito. Então, o bom, o branco é tanto o alvaillade, que é a coisa da parede, quanto o branco ideal de Platão. Mas de que branco você está falando, afinal de contas? Então, a gente está aqui recusando usar o critério platônico de juntar tudo no mesmo palavra, como se fosse uma coisa só. parece que os pitagóricos representam uma doutrina mais plausível em torno do bem, quando colocam a unidade em sua coluna de bem e como efeito é o seu... Esse é o que você queria conhecer? Esse é o seu sobrinho de Platão. É o seu... É o seu... É. Difícil de sobrinho de Platão depois de ser sucessora na direção da academia. Parece tê-lo seguido adotando essa doutrina, mas esse tópico deve ser relegado a uma outra discussão. É, os pitagóricos faziam assim, bem e mal, homem e mulher, esquerda e direita, certo e errado. Havia nos pitagóricos uma ideia de duas colunas. Então, ele só diz que seria melhor fazer desse jeito contrapor o bem ou o mal, mas ele não quer discutir esse assunto, então ele não vai nos dar muita chance aqui para entender de fato o que ele quer dizer com isso, né? Na verdade, ele está dizendo que se você vai escrever outro livro ou escrever outro livro, havia três livros sobre pitágoras que foram perdidos. Então, três livros reconhecidamente existiram sobre pitágoras que eram sócios, que não se perderam completamente. Podemos deslumbrar uma objeção que pode ser levantada quanto ao nosso argumento com o fundamento de que não se senticionava com a ideia é a teoria em pauta a aplicação a toda sorte de bem e que somente coisas buscadas e apreciadas por chinesas são declaradas boas como pertenentes a uma única espécie, enquanto coisas produtoras ou preservadoras daquelas de alguma forma ou impeditivas de seus opostos são consideradas boas na qualidade e um meio para elas em um sentido distinto. Pode ser que algum platônico apareça aqui e diga assim não, mas você está achando que nós estávamos querendo juntar tudo na mesma palavra? Não, nós só estávamos querendo falar do bem quando é uma qualidade de buscar alguma coisa que se busca por si própria e não dos bens intermediários. Então, era mais simples do que você achava. Vamos ver como é que ele se defende. E assim claramente o termo bem apresentaria dois significados a saber coisas boas em si mesmas e coisas boas como um meio para essas primeiras. Separadamente, então, as coisas boas em si mesmas e as coisas úteis como meio e consideremos que as primeiras são chamadas de boas porque se empregam numa ideia única, numa única ideia. mas que tipo de coisa é este no qual as coisas são classificadas como boas em si mesmas? Não serão elas aquelas coisas que são buscadas mesmo sem qualquer vantagem adicional tal como a sabedoria, o espetáculo contemplado pelos olhos de certo prazer em si mesmas? Visto que ainda e também busquemos essas coisas a título de meios para alcançar algo mais seria um caso classificado entre coisas boas em si mesmas. Ou não há nada mais bom em si mesmo excesso a ideia. Se for assim, a espécie será inútil. Se ao contrário, a caso das coisas boas em si mesmas incluir esses objetos, a mesma noção de bom deverá ser se manifestada em todas elas tal como a mesma noção de branco se manifesta na neve e no alvaiate. Alvaiate é tinta de parede, tá? Porém, o fato é que as noções de honra, sabedoria e prazer como sendo boas são diversas e distintas e portanto, bom não é um termo geral correspondente a uma ideia. continuam insistindo que não adianta resumir bom porque bom sempre terá diversas acepções e portanto, não serve à procura do bem ideal, do bom ideal. Isso aqui, pessoal, é de uma importância gigantesca porque, no fundo, essa desclassificação aqui do bem platônico como sendo o objeto da procura humana é meio insolúvel. Depois, mais tarde a gente vai ver, vamos voltar nesse ponto, que o Aristóteles também tem dificuldade de resolver esse problema bem mais pra frente e ele vai ter que esperar até vir o cristianismo pra propor o bem de fora porque, no fundo, no fundo, vai ter que ter em algum lugar um bem, algum bom que alguém disse que é bom porque senão você não consegue sair de uma espécie de corrinho em volta do próprio rabo que é o que fará sempre o sujeito porque você vai dizer assim olha, o bom que vocês estão falando aí não é o bom que interessa porque esse bom aí ele não é um bom que existe. O que existe são os bons concretos que são os bons acidentais. Esses bons é que existem concretamente. Esses bons que nós temos que perseguir. Mas quem é que estabelece que esses bons concretos são verdadeiramente os bons por relação a um bom substancial um bom substancial que é o que a Sandra está querendo dizer. Mas o bem substancial quem é que diz que é? Pois essa solução não tem saída até a hora que aparece o cristianismo. No fundo, aqui, há uma espécie de impossibilidade de resolver esse problema. Não é um problema que a história consiga resolver de verdade porque sempre haverá aquele problema. esse bom genérico não serve porque ele é irreal. Mas os bons reais que é o que a história diz que é, eles são bons em relação ao quê? Então, são bons em relação a algum bom ideal. Mas esse bom ideal não existe porque ele é apenas uma referência platônica. Tem que ter uma hora em que vai ter que alguém estabelecer o que é bom. Vai ter que ter uma hora a autoridade de alguém no sistema para dizer o que é bom que é o que faz o cristianismo então 300 anos depois. Mas isso agora não é tão importante. A gente espera um pouquinho para voltar nesse ponto. Então, só vocês lembrarem que aqui há uma dificuldade filosófica e significativa. Mas em qual sentido, então, são coisas diferentes chamadas de boas? Pois não parece em relação a elas que se trata de casos de coisas que ostentam o nome idêntico meramente por acaso. É possível que coisas sejam chamadas de boas em virtude de serem derivadas de um bem. ou porque contribuem todas para um bem. Ou talvez seja por meio de uma analogia, isto é, como a visão é boa no corpo, a inteligência é boa na alma e, analogamente, uma coisa, uma outra coisa em alguma outra coisa. Não. Uma outra coisa em alguma coisa mais. É, a visão é boa no corpo e a inteligência é boa na alma. Então, aquele que está dizendo que parece ser bom é uma coisa que se combina com uma outra coisa que nos parece boa. Mas ele tem dificuldades para dizer o que é bom. Ele, de fato, não sabe resolver o problema porque ninguém sabe resolver o problema. Porque o critério do que seja bom o menor ou o pior não é um critério humano em última análise. E é esse o problema central que não se resolve na filosofia grega e ela fica mais ou menos em suspenso e precisa do advento de alguma legislação que só acontecerá com o cristianismo. Porque o Platão fala de um bem que ele não sabe o que é, mas é um bem que, tecnicamente, dá origem aos outros todos. O Aristóteles não gosta dessa ideia porque essa é uma ideia que resume todos os bons em uma coisa só. Então, se para um bandido assaltar um outro é bom, como é que eu posso aceitar que esse bom Platônico também inclua a senha assaltante do bandido? Então, o Aristóteles não consegue aceitar um bem genérico porque o bom, na verdade, é uma categoria, portanto, ele é, na verdade, acidental, além de ser substancial. Então, ele recusa o bom teórico e genérico dos Platônicos, mas ele também não consegue provar o que é que ele retima os seus bens concretos e práticos. Ele vai tentar fazer isso, mas ele não consegue resolver isso enquanto não houver uma legislação que interfira no processo e estabeleça algum critério de bom, como, por exemplo, amar os outros como se é o máximo. Isso é um critério de bom. É uma lei, isso é uma espécie de regulamento do bom. O regulamento do bom não existe em nenhum momento na filosofia grega. E é por essa razão que ela entra mais ou menos numa espécie de esgotamento que é uma das razões profundas pelas quais o Aristóteles não consegue andar mais para frente. Quando ele morre, o negócio todo pesado é que ele levantou os problemas e deixou as respostas para serem feitas. Então, as respostas que ele precisava obter para poder continuar não apareceram mais e só virão depois com o cristianismo 300 anos depois, mais ou menos, ele morreu em 322 portanto, 322 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Então, é preciso legislar sobre o que seja bom. Esse é o problema em última análise. E essa legislação não existia aqui nesse momento. Mas ele vai tentar reemendar. Quer ver como ele vai fazer? Olhem só. Contudo, talvez essa questão tenha sido descartada de momento. Viu só? Uma vez que uma anunciosa investigação dela diz respeito mais propriamente a um outro ramo da filosofia. Ela só se refere ao que ele diz na filosofia primeira, que é a meta física. O mesmo sucedendo com a ideia do bem. Foi, até mesmo, se a qualidade de boa, excelência, predicada de várias coisas em comum realmente for uma unidade ou algo que existe separadamente absoluto, claramente não será praticado ou atingido pelo ser humano. Mas o bem que ora buscamos é um bem alcançável pelo ser humano. Entenderam? Entenderam a potência desse parágrafo extraordinário? Falam assim, olha, mesmo que o patrão seja certo e que todos os bens possam se resumir num bem único, que é esse bem ideal, isso não é atingível pelo ser humano. Portanto, nós não devemos nos preocupar com ele. Para saber o que é isso, nós teríamos que estudar a teologia, no fundo, é o que ele está dizendo, metafísica e teologia. Porque é preciso entender que não há, aqui nesse momento, em nenhum momento na história da Grécia, existe uma legislação sobre o que é certo e o que é errado, porque não tem os dez mandamentos do Moisés. Vocês entenderam qual é a diferença do monoteísmo para esse mundo grego? Porque o Moisés desce do morro, fala assim, olha pessoal, é o seguinte, acabou a farda. Agora é o seguinte, essa aqui é a regra. Pronto, acabou essa bagunça, não tem mais esse negócio de ficar perseguindo a mulher do vizinho, não tem mais esse negócio de roubar o carneiro do outro, é aqui, agora a regra é essa aqui. Isso não existe na Grécia, porque o que o grego diz assim, é assim, eu sou devoto de Afrodite e Afrodite é assim, então eu preço uma homenagem da Afrodite, eu faço sacrifícios a ela e ela protege a nossa cidade contra a fome, por exemplo. Essa ideia da legislação grega, aquele Deus que você diviniza, que você presta homenagem, ele é uma espécie de protetor da sua... É o mesmo conceito que nós temos hoje com o santo. Porque os santos são o quê? É aquele sujeito que você acha que vai sair em sua ajuda quando precisar. Então é isso que os gregos vinham, mas os gregos não tinham uma legislação moral para dizer, olha, o bem é o seguinte, o bom é isso, 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 isso. Porque como você não tem uma legislação moral que diga para você o que é o bem, verdadeiramente falando, então você fica nessa situação insolúvel, que é assim, o Platão diz, tem um bem, um bem que resume todos os outros, que é o único, que é o bem ideal. E esse bem aqui é o bem que aqui embaixo se manifesta nos benzinhos que estão aqui embaixo, na vida aqui, todos imperfeitinhos, mas todos referentes àquele bem. Aí o orçal fala assim, não, mas esse bem aí, esse bem aí não é para saber o que é, é inacessível, está fora desse mundo, então eu só posso ficar preocupado com os benzinhos que estão aqui embaixo. Mas para que os benzinhos que estão aqui embaixo sejam verdadeiramente bons, é preciso que eles sejam bons com relação a algum modelo. Não é isso? Por que são bons? Por que são bons? Ah, porque eles imitam o modelo platônico. Mas, se eu não aceito o modelo platônico, então eu também não consigo resolver a viabilidade dos benzinhos aqui embaixo. Então eu fico numa situação de uma coisa e viabiliza a outra e esse impasse assim, digamos, lógico, só é possível de romper quando aparece a cunha no meio do legislador. Fala assim, não pessoal, bom é o seguinte, bom é, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre as suas... Então, o que que é os dez mandamentos? É o conjunto dos bons que você deve usar como... É como se os homens estivessem completamente perdidos numa espécie de peco sem saída e Deus falou assim, não, peraí, a solução é a seguinte, esses são os números que vão cair no sorteio da lote. Então, fiquem com esse daqui que é certo. E aí, então, só se resolve esse impasse aqui que o Odistórico está debatendo quando vem 300 anos depois. Já tinha se resolvido isso no judeu, não é? Os judeus já tinham a fórmula do bom. Então, os judeus não precisavam mais ficar com essa dúvida sobre se o bom é aquilo ou é aqui embaixo, ou é aquilo ou aqui embaixo. Já havia uma legislação, a legislação era os dez mandamentos. Todas as religiões estão em essa legislação? Não, nem todas têm, porque aí é que está, as únicas religiões que são, de fato, religiões, no sentido escrito a palavra, são as três abrahâmicas, porque as três trazem a legislação. E os dez mandamentos é uma das, né? Porque a gente tem o mais que tem certas leis. Não, tem todas as legislações que tem hoje no direito canônico, tudo isso, mas os dez mandamentos começam como sendo um modelo do aspecto legislador. É por isso que os profetas só existem nas religiões que legislam, porque os profetas são legisladores. Então, só tem profeta na religião, não tem profeta no ismo, não tem profeta no taoísmo, nunca tem profeta. Porque o sujeito vem lá para dar uma organizada no negócio, mas ele não é o sujeito que traz a ideia, olha, a regra é essa aqui, se vocês fizerem isso aqui, no final do mundo vai ter o mundo para o céu, se vocês não fizerem, vai ter o mundo para o inferno. A ideia do profeta legislador só é possível a existência de um profeta legislador no mundo religioso e stricto senso das religiões abrahâmicas, que é do judaísmo, cristianismo e islamismo nessa ordem. Então, o que acontece aqui é que ele está prisioneiro de uma, que se chamaria assim, em filosofia de aporia, ele não consegue sair desse circo vicioso. Ele não aceita a existência de um bem ideal como sendo verdadeiro e acha que os bens concretos são os verdadeiros. Bom, mas os bens concretos são verdadeiros por quê? Quem é que prova? Ou seja, não chutar o cachorro. Isso é o bem, não é isso? Mas é bem com relação a quê? Tem que ser com alguma regra dizendo assim, tem de pena dos animais, tem de respeito dos animais. E essa regra tem de respeito, ele acha que ele não sabe onde vai buscar. Porque ele não tem os dez mandamentos para trabalhar, entendeu? Ele não tem a legislação para olhar lá e dizer o que é certo e o que é errado. então ele fica defendendo que os bens concretos são os que existem e dizendo que o Platão está sonhando. E o Platão acha que ele está sonhando porque tem que ter uma referência maior, só que o Platão não sabe dizer que referência é essa porque o Platão não descreve o que é o bem, o que é o bem, como é que é esse bem, ele não sabe o que é. Ele acha que é bem, há o bem, mas o que é esse bem? Ele não é capaz de dizer. Então ficam os dois brigando num círculo infernal, que é um círculo infalível, nunca mais saem daquilo, porque um fica indo contra o outro. Só é possível romper esse círculo quando vem o legislador e diz assim, não, pessoal, peraí, o bem é esse e deve o andamento aqui, essa regra de caminho. Então Deus tem que parar quando chegar uma hora e interferir e dizer, olha, peraí, vamos organizar esse negócio. É por isso que a filosofia grega não consegue evoluir em relação à história, porque ela chegou nessa espécie de secura, ela chegou num momento de esgotamento das suas possibilidades, porque não é possível que tenha evoluído a tal ponto. E ao ter chegado nesse momento de impossibilidade de ir na frente, ela teve que esperar um pouco mais até que pudesse haver uma legislação hipomênica que é o cristianismo, porque a legislação judaica não serve para os que não são judeus, porque o judaísmo é uma religião introvertida, ela não é uma religião para a massa, ela é uma religião que só interessa para os judeus. Diga, Rodrigo. Para o Platão existia um erro ideal? Um erro ideal? Pois é, é boa pergunta. Eu acho que não, porque o mundo das ideias, um erro ideal seria uma ausência do bem ideal. Então, certamente, ele não estabeleceria isso como uma verdadeira existência. Mas, entenderam onde é que o negócio aqui entrou num ciclo vicioso? Aqui, ele vai tentar resolver, quer ver? Olha só o que ele faz. Preste atenção. Mas é possível que ao vivo se permita pensar que conhecer o bem ideal possa ser desejado a título de um auxílio para a construção desses bens que são praticados aqui. Viu só? Estou espertinho tentando se safar aqui. Alguém poderia achar que é possível saber como é esse bem como um auxílio, apenas um auxílio para a consecução desses bens que são praticados e atingíveis, os reais. Tendo o bem ideal como um padrão, saberemos mais facilmente quais coisas são boas para nós e conhecendo as unicidas. tendo que admitir que esse argumento possui uma certa plausibilidade. Viu só? Espertinho aqui, está vendo? Ele sabe que ele está meio encurralado, entendeu? Ele sabe que ele está encurralado e está dizendo assim, não, de fato, como é que eu vou dizer que tratar o cachorro como eu estou tratando é bem tratado se eu não tenho um critério universal ao tratamento do cachorro? Então, está vendo? Tem uma certa plausibilidade, mas ele não vai dar o braço a torcer, porque o problema aqui é que ele não sabe, ele não tem a legislação. Olha, se vocês compreendessem isso, daria para, teria valido qualquer esforço que a gente fizesse aqui, nesse curso aqui, entender isso, porque essa é a essência da, digamos, da engrenagem ter se enferrujado e da necessidade de ter se trocada por uma coisa nova, que era o cristianismo, que em seguida aparece, porque isso aqui é quase o maior momento de compreensão do auge da filosofia grega. Isso que nós estamos lendo aqui. Entretanto, parece não ser ajustado ao procedimento real da ciência, na medida em que todas delas visam alguma ao esse bem e parecem buscar cumprir suas vacunas, mas não se preocupam com o conhecimento do bem ideal. Todavia, se fosse um auxílio tão potente, seria improvável que todos os professores casados e do centro devessem ignorá-lo e tão pouco procurá-lo assumir. Ademais, é difícil perceber de que forma o conhecimento desse mesmo bem ideal auxiliará um tecelão ou um carcinheiro na caixa do seu próprio ofício ou como alguém que se convencerá de um melhor médico ou general por ter concentrado a ideia absoluta. Aliás, não parece que o médico sequer estude a saúde do abstracto, ele estuda a saúde do ser humano, ou melhor, de algum ser humano em particular, porque cabe a ele por indivíduos. Está claro para Aristóteles que o tempo todo criticando as concepções administratóricas da ideia absoluta do bem e a própria concepção do mundo indivíduo do qual o mundo indivíduo é uma mera forma. E encerramos aqui a discussão desse papo. É, porque não dá para ir mais adiante, porque, de fato, não consegue resolver. Então, assim, olha, está certo, se lhe ajudaria se eu pudesse ter ideia do que é o bem ideal, mas o carpinteiro precisa saber isso. Então, deve ter um bem na carpintaria que eu sou capaz de perceber olhando para o melhor carpinteiro. Então, quando ele... O que ele faz? Ele apenas foge do problema. Ele sai do problema de estabelecer, de saber se, de fato, existe ou não uma referência ideal, dizendo que isso não interessa, e volta se escondendo aqui sob o disfarce de ciência, dizendo, olha, mas a ciência não é assim. Dizendo que ele está preocupado apenas com as coisas reais que existem ali. Vocês compreendem que essa dúvida entre Patrão, essa diferença de Patrão e Aristóteles, na verdade, é insolúvel. Porque, no fundo, é uma vida humana. Nós somos, ao mesmo tempo que indivíduos pereceremos, portanto, um pouquinho de matéria, ao mesmo tempo que nós somos um ser eterno que não morrerá jamais. Não é isso? Que terá... Não, né? Não é eterno porque nós, um dia, não existimos. Só Deus é eterno. Nós não somos eternos, nós somos infinitos. Nós podemos ser infinitos, mas não eternos. Porque nós vamos só daqui para lá, mas não de lá para cá, para trás. Eu não diria intuição, eu não diria intuição, acho que intuição poderia até ser a palavra eventualmente, mas é a luta contra a ideia do intelecto e a razão. O intelecto é intuitivo. Então, o mundo platônico, o mundo das formas ideais, não é perceptível pela razão, é perceptível pelo intelecto. O intelecto é uma ponte entre a razão e o transcendente. E o mundo de Aristóteles é um mundo meramente racional. Ele quer que as coisas se estabeleçam pelas suas próprias obviedades. Então, como no fundo, no fundo, essas duas coisas coexistem no ser humano, é óbvio que existem os dois processos simultaneamente. Nós estamos ao mesmo tempo platônicos e aristotélicos. Mas o problema é que aí, como o Platão não considera essa existência ideal como uma existência, digamos, ele não qualifica essa existência ideal, ele apenas diz que isso é assim. Então, o que nós não temos é o roteiro do filme, de verdade. Porque o roteiro do filme só virá quando Deus intervende e diz assim, ó pessoal, esse aqui é a receita do que é bom. Então, o problema é que Platão não consegue me dizer jamais o que é o bom ideal que ele tem. E ele diz que o bom que existe aqui embaixo é uma tentativa canhestra e errada de botar o bom ideal. Mas não me diz qual é o bom ideal. E o Aristóteles não consegue provar que isso aqui embaixo existe é bom sem dizer que é bom em relação a alguma outra coisa, que é o bom ideal que ele não aceita. Professor, não tem risco aqui dele ser de grande relativismo? Ele está preocupado disso? Porque se ele disser que não tem um nível ideal que eu possa comparar, então qualquer coisa pode ser boa. Ah não, isso ele vai tentar resolver em seguida. Então, eu quero dizer, ele... É, mas ele já diz que... Mas ele não é relativista, ele só diz o seguinte, que tudo que é acidental é relativismo. Então, todo sentido de bom é visto acidentalmente, é sempre relativo. Agora, ele admite que existe um bem em substância que é absoluto. É, só que ele não aceita esse bem em substância como sendo um bem ideal que é resumo de todos os outros bens. E é por isso que ele tem dificuldade de resolver o problema, porque ele tem que encontrar agora uma maneira de nos provar que existe algum bem que deva ser perseguido como tal sem ser o bem platônico. E é o que ele vai tentar fazer agora nesse dia. Reparem só como ele tentará fazer isso. Com um talento extraordinário, afinal, se deve estar. Quando eu estimo despertinho, não é porque eu esteja querendo debochar. É, estou sentindo assim. Muito bem. Muito bem. Podemos agora retornar ao bem que constitui o objeto de nossa busca e tentar descobrir o que passa, o que possa ser exatamente isso. O seu bem parece ser uma coisa, uma ação ou arte e outra coisa numa outra ação ou arte. Difere ele descida do que é a estratégia, o mesmo ocorrendo nas demais artes. Qual será, então, a definição do bem a ser verdadeira em todas as artes? Ele não quer o bem platônico que é o bem ideal, né? Então, vamos ver como é que ele sai dessa. Antes, possamos definir como aquilo de tudo o mais é feito o que se aplica a algo diferente em cada diferente arte. A saúde, no caso da medicina, a vitória naquilo e da estratégia, a casa, no caso da arte da construção e a algo mais em cada uma das outras artes. Mas em cada ação ou empreendimento ele descreve a finalidade da relação ou empreendimento e sim, todas elas é pela finalidade de tudo o mais é feito. Consequentemente, se houver algo que seja a finalidade de todas as coisas executadas graças à ação humana, este será o bem praticado ou se houver várias finalidades tais, a soma destas será o bem. E assim, alterando seu fundamento, o argumento alcançou o mesmo resultado anterior. é necessário que tornemos isso ainda mais bem? Bem, então, vamos lá. Ora, realmente parece haver diversas finalidades usadas por nossas ações. Entretanto, ao elegermos algumas delas, por exemplo, a riqueza, as flautas e instrumentos em geral como um meio para algo mais, fica claro que nem todas elas são finalidades completas, ao passo que o bem mais excelente, o bem supremo, parece ser algo completo. consequentemente, se houver alguma coisa que por si só seja a finalidade completa, essa coisa, ou se houver várias finalidades completas, aquela entre elas que for a mais completa, será o bem que é objeto de nossa restrição. está tentando se salvar. Então, ele não aceita o bem platônico e ele está dizendo, olha, então, vamos ver, a gente faz, a finalidade das coisas é o bem. Então, qual que é a mais completa de todas? Ele está tentando achar uma resposta olhando para os diversos bens completos reais e ver se tem alguma coisa que os unifica. Vamos lá. ao nos referirmos a grau do completo, queremos dizer que uma coisa buscada como uma finalidade de si mesma é mais completa do que uma buscada como um meio para alguma coisa a mais e que uma coisa jamais eleita como um meio para qualquer coisa a mais é mais completa do que coisas eleitas tanto como finalidade de si mesma quanto como meios para aquela coisa. Eu já tinha dito isso, uma finalidade quando alguma coisa é o fim isso é melhor do que uma coisa intermediária. Então, esse bem final é mais importante que o bem intermediário. Já tínhamos contado isso, só repetindo. Em compromidade com isso, chamamos de absolutamente completo uma coisa sempre eleita como uma finalidade e nunca como um meio. Agora ele tentou já arrumar uma definição. O que é, afinal de contas, o maior bem de todos, aquele que significa obter a felicidade? Aquilo que é absolutamente completo uma coisa sempre eleita como uma finalidade e nunca como um meio. Nunca será um meio, sempre será a finalidade. Ora, a felicidade acima de tudo, o mais, parece ser absolutamente completa nesse sentido. Uma vez que sempre optamos por ela, por ela mesma e jamais, como um meio para o mais. Enquanto a honra, o prazer, a inteligência e a virtude se absorver em várias formas, embora optemos por ela, por ela mesma, visto que deveríamos estar contentes por pouquíssimos, por possuirmos cada uma delas, ainda que nenhuma vantagem externa delas ocorrer, também estamos por elas pela felicidade na crença e que constituirão um meio de assegurar essa felicidade. Essas outras coisas podem eventualmente ser um meio e não sempre um fim, por isso que elas são menos importantes do que a outra. Mas ninguém opta pela felicidade, pela honra, pelo prazer, etc., nem tampouco como um meio para qualquer outra coisa que seja salvo ela mesma. Uma conclusão idêntica parece resultar de uma consideração de autossuficiente da felicidade, pois sente que o bem final, o porquê completo, tenha que ser uma coisa suficiente. Ou seja, ela não deve servir para nenhuma outra coisa. Ela é suficiente para si, ela não é instrumento para outra coisa. A expressão autossuficiente, entretanto, nós a empregamos com referência não a alguém só. Vivemos uma vida isolada, mas também aos pais, aos filhos, que a esposa desse alguém, bem como aos amigos que são cidadãos, em geral, que se relacionam com esse alguém, posto que o ser humano é, por natureza, um ser social. Na política, Aristóteles aprimorará esse conceito, dando-lhe questão acabada definitiva. Isso. Quem fez a política lembra que ele gastou um pontão de tinta para essas pessoas. Por outro lado, nessas relações, o limite tem que ser assumido. Já que o elenco for estendido aos ancestrais desses, que é também amigo dos amigos desse alguém, procederia a gente é infinito. Ou seja, até o infinito. Vamos encontrar com o infinito, portanto, não há solução aí. Tem que uma hora parar. Esse ponto, porém, deve ser abordado posteriormente. entendemos por uma coisa autossuficiente aquela que simplesmente por si só torna a vida desejada e de nada carente. E julgamos ser essa coisa a felicidade. Adicionalmente, considerando ser a felicidade, a mais desejada de todas as boas coisas tem que ela ela tem que seja ela mesma estimada como uma entre as demais pois se assim fosse ela estimada está claro que o feminino considerá-la mais desejada quando mesmo a mais íntima das outras boas coisas a ela estivesse combinada uma vez que essa adição resultaria num total mais amplo de bens e de dois bens maior é sempre o mais desejado. A felicidade, portanto, uma vez tendo sido considerada alguma coisa final completa e autossuficiente é a finalidade visada por todas as boas coisas. Muito bem. Só que o problema é que agora ele tem que explicar para nós o que é a felicidade porque ele diz que a felicidade em si é o que interessa. Mas o que é a felicidade? Ele acabou de nos dizer antes que ele defendia de quem achava que era. Então, na verdade, ele tenta fazer uma volta para definir para escapar do Platão e não consegue e acaba onde ele havia começado que era tentado infinir felicidade. Platão era vivo? Não. Já era morto provavelmente porque a obra toda do Aristóteles é após morte e do Platão. A obra anterior que ele escreveu na academia que eram os diálogos tipo platônicos são essas que se perderam. Então, a obra já é uma obra do Liceu. Já é uma obra em que Aristóteles estava plenamente no poder da sua aula. Então, veja, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Como é que um sujeito está em apuros aqui? Porque ele não sabe resolver o problema. Mas ele vai tentando, tá? Ele vai tentando e vai nos deixar com uma situação. Vai arrumar uma solução que é uma solução, digamos assim, parcialmente boa, mas no fundo, no fundo, está tão encalacrado quanto o outro. Porque nenhum dos dois consegue sair desse negócio. o Platão fica propondo um bem que é inexistente no mundo aqui embaixo, portanto, é feérico, é teórico, é inalcançável. E o Aristóteles está propondo os bens reais concretos aqui que ele não consegue provar que são bons mesmo, porque ele não admite que pode existir um bom ideal, um bem ideal. Eles não conseguirão sair dessa história antes do advento do cristianismo, que não dá para sair. Vamos ver, então, agora ele vai tentar sair finalmente do beco em que ele se meteu. Vamos lá. Afirmar, todavia, que o bem mais excelente é a felicidade, parecerá provavelmente um truísmo. É, óbvio que é. O que é um truísmo? É uma platitude, né? Platitude. Truísmo vem da palavra true em inglês. O que é truísmo? É assim dizer que o cachorro late. É aqueles comentários que aqui na nossa cultura literária, nós atribuímos ao conselheiro Acácio. O conselheiro Acácio é uma figura do, essa de Queiroz, que é aquele sujeito que chega assim e fala assim, está numa discussão importante, ele fala assim, ah, mas o, as chuvas molham mesmo. Entendeu? Umas coisas assim. O conselheiro Acácio é um sujeito que fala platitude, em português ela fala platitude e em inglês é truísmo, né? Truísmo é uma verdade óbvia. Alguma coisa. Então, ele está reconhecendo que o argumento dele é fraco, porque ele voltou lá no início. Voltou no início. Vamos lá. Ainda carecemos de uma avaliação mais explícita do que ponto que ele é um sujeito. É verdade, você acabou de nos negar uma. É possível que possamos a ela chegar se determinarmos a função do ser humano ou do que se pensa que a excelência é uma eficiência de um autista, de um escultor ou de um artesão de qualquer tipo e, em geral, de quem quer que tenha alguma função ou ocupação a desenhar, reside nessa função. E, por analogia, é possível sustentar que o bem humano reside na função humana, no caso de um ser humano ter como função. Então, olha só, porque ele diz assim, ó, mas peraí, então, eu acho que eu sei o que é a felicidade. É quando o sujeito está cumprindo a sua função, por exemplo, é quando a água molha e ela está cumprindo a sua função. Então, a água está completamente feliz. Quando o fogo queima, está cumprindo a sua função. Quando o flautista toca flauta, está cumprindo a sua função. Então, qual é a função do ser humano? E aí, então, esse problema, nesse ponto, só tem solução metafísica. No entanto, ele vai tentar arrumar uma solução para tentar enfrentar o resto do livro, porque ele sabe que, nesse ponto aí, é absolutamente imprescindível ele aparecer como uma resposta. Então, eu entendo isso, que coisa interessante que nós estamos aqui conseguindo mergulhar no pensamento, nos labirintos de uma coisa dessas. Então, vamos ver. Estaríamos nós autorizados a supor que, enquanto o carpinteiro e o sapateiro têm funções ou ocupações que lhe estão pertinentes, o ser humano, como tal, não tem alguma que não esteja, por natureza, destinada a quem tem a qualquer função? Claro que não. Não estamos autorizados a achar isso, que o ser humano é um negócio, assim, aleatório. Se o carpinteiro, se o fogo tem função, se a pedra tem função, se tudo isso, por que o ser humano não teria? Então, ele tem toda a razão em dizer que, obviamente, ele está partindo de uma ideia que seomática, né? Tem que ter uma função. Mas não é porque ele está provando isso, mas porque é óbvio que tem que ser assim, né? Muito bem. Então, ele vai se refugiar no esconderijo da função, para tentar resolver o problema de tentar evitar o Platão, né? Então, ele está com toda a razão em dizer que a função do ser humano não é viver. Para viver, vive todo mundo, né? Não é isso? Eu ouço tanto isso, né? Não, o negócio é viver. É o Fausto. O Fausto, o Mephistófeles, chega para o Fausto e fala assim, Ah, você para com esse negócio de estudar. O negócio é viver e viver de verdade. Palavras textuais de Mephistófeles. Aí, o Fausto para de estudar e cai na farra lá, engravida a moça, faz um monte de besteira, entendeu? Acaba lá com a vida da moça, acaba com a vida da família, mata a mãe. Não, não tem nada que tenha dado mais errado que aquilo. Mas, entendeu? Mas viver nesse sentido, assim, de conviver com as coisas do mundo, isso não, porque todos os animais também fazem isso, tá? Então, não pode ser viver o objetivo do ser humano. Diante disso, devemos pôr de lado a atividade vital da nutrição e sentimento. A seguir, na escala, vemos alguma forma de vida sensitiva, porém, essa, igualmente, parece ser compartilhada por cavalos, bois e animais em geral. Resta, sim, o que pode ser denominado a vida ativa da parte racional do ser humano. Essa parte apresenta duas divisões. Uma, submetida ao princípio racional, outra, detentora desses princípios e que exerce a inteligência. Ademais, a vida racional pode ser encarada com duplo significado. Suponhamos que estamos aqui interessados no exercício ativo da faculdade racional, porquanto parece ser este o sentido próspero inteiro. Se, então, a função do ser humano é o exercício ativo da faculdade da alma, ser tratado intitulado da alma, em conformidade com o princípio racional, ou aconteça o que acontecer, não dissociativamente do princípio racional, e se conhecemos a função de um indivíduo, e de um bom indivíduo pretencente à mesma classe, por exemplo, um artista e um bom artista, e assim, em geral, relativamente a todas as classes. Como genericamente a mesma, a qualificação da superioridade do último, em excelência, sendo oferecida a função do seu caso, quero dizer que se a função de um artista é tocar arpa, aquela de um bom artista é tocar bem a arpa. Se assim for, e se declarando que a função do ser humano é uma certa forma de vida, definindo essa forma de vida como um exercício ativo das faculdades e atividades da alma, em associação com o princípio racional, e dizemos que a função de um ser humano bom é executar essas atividades bem e corretamente. E se uma função é bem executada, quando é executada de acordo com sua própria excelência, agora ele vai definir, finalmente, o que é para ele a finalidade humana. A partir dessas premissas, se conclui que o bem humano é o exercício ativo das faculdades da alma humana em conformidade com a existência, ou se houver diversos estudos em conformidade com a melhor e mais certeza dela. Ademais, essa atividade deve ocupar uma existência completa, pois uma andorinha não faz verão, nem produz um belo dia. E, análogamente, um dia, ou um externo do que ele tem a indignidade, não torna alguém em se sentar, excelsamente abençoado e feliz. Portanto, o que é a função humana é você viver de acordo com o melhor modo de vida. O único problema que ele não resolve é o que é o melhor modo de vida. Porque ele não tem a legislação para recorrer. Pessoal, olha, é tão importante esse negócio aqui, que dava para escrever um artigo de 50 páginas sobre esse negócio aqui. É quase uma... Esse momento que a gente está vivendo aqui é uma conversa, um nível de conversa, que não dá para você, você não encontra lugar, faculdade nenhuma, olha só. O problema do... A questão, no fundo, que está por trás de tudo isso, é saber se o homem consegue se autolegislar. E se é possível ao ser humano produzir um esquema de valores referenciais que é da sua própria natureza, da sua própria autoria. Está aqui uma briga... Aqui tem implícita aqui uma briga entre Platão e Aristóteles, quase os dois mais inteligentes já apareceram, em que os dois tentam resolver o problema e não conseguem. Claro que o Platão está ausente aqui na prática, mas está presente como modelo de contrabriga, de contraposição. Mas, no fundo, o que aqui está em curso é saber se é possível ou não haver uma autolegislação humana, se você consegue legislar sobre o que é bem e o que é mal. Se você consegue... Em São Paulo, no último curso que eu dei lá, levantou lá uma pessoa e falou assim, não, mas eu não preciso de religião nenhuma para saber o que é bom. Então, você não tem dúvida moral nenhuma? Você todo o tempo sabe o que fazer? Não, não tem. Mas, então, se você tem dúvida moral, você não tem diante de você o banco de dados para todas as situações que você enfrenta na vida. Porque, se a gente estivesse diante da gente, o banco de dados, com todas as situações, todas as respostas para os nossos diremos morais, nós teremos uma ideia de computador, de servidor, pelo menos, para não ficar muito vagabundo, não é, o ser humano. Mas o problema fundamental é que, na maior parte do tempo, você não sabe o que fazer. Então, essa incapacidade de perceber o que fazer é o que permeia todo esse processo aqui, nesse debate entre esses dois grandes filósofos. Porque o Aristóteles tenta sair do modelo ideal platônico, que depois é o modelo ideal cristão, por exemplo, quando Moisés aparece com os dez mandamentos, o que ele está dizendo? Olha, a vida ideal, um cristão, a vida ideal judaica, a vida ideal de um crente a Jeová, é isso aqui. Não é esse que se fez os dez mandamentos? Então, na hora que aparece isso, aí, cria-se o seguinte problema, como é que eu, na prática, faço essa vida ser real, concreta? Aí, o problema é da vida religiosa, como é que você faz uma vida moralmente certa, a partir daqueles princípios. Mas, o Platão não me diz quais são os dez mandamentos? Não é? Não é isso? Ele só diz que aquilo que está lá em cima é maior do que o que está lá embaixo. Mas, não tem errado? Não, não dá certo. Mas, o Aristóteles também não sabe quais são os dez e nem acha que seja assim, porque ele acha que é bobagem partir do alto para baixo, ele acha a menor partir das coisas que acontecem para cima. Então, ele fica procurando saber o que é bom embaixo, na atividade do carteiro, na atividade do marceneiro, na atividade do piloto da embarcação, mas ele não sabe me dizer se isso tudo se junta num bem só, porque ele, na verdade, não vê unificação nessas coisas todas. E aí, então, ele não consegue resolver o problema. Daí, ele vai dizer assim, não, mas, então, o que nós temos que fazer é assim, olha, parece que o melhor é quando está associado com o exercício da função que a coisa tem. Então, se a água é molhada, então, a melhor coisa que ela pode fazer é molhar. Então, o ser humano deve ter um determinado modelo, deve ter uma certa função humana, que é o melhor. E é essa a vida que nós vivemos e perseguimos. E aí, podemos devolver a pergunta para ele, né? Muito bem, ah, é? Então, está certo. Então, a melhor vida humana é a vida de um ser humano, é a melhor vida que um ser humano possa fazer, do mesmo modo que o melhor flautista, tocar bem flauta é tocar conforme o melhor flautista. Então, só ser o melhor ser humano é ser como o melhor ser humano. Veja, ele criou alguma comparação. Só que essa comparação é uma comparação que, novamente, irá me dizer assim, né? Mas o que eu posso, como é que eu posso afirmar que os melhores das profissões individualizadas são todos iguais ou parecidos, unificados ou diferentes? Aí, eu devolvo para ele a mesma pergunta. Como é que, de que modo é que esse ser humano melhor, que ele vai acabar de explicar a república quem é, de que modo isso interfere no trabalho do flautista, no trabalho do marcelino? Ele também não consegue resolver o problema. Ele não consegue resolver o problema porque não é possível resolver esse problema sem legislação externa. porque não é possível resolver esse problema sem a intervenção em cunha de um sistema jurídico que estabelece a regra pela qual você irá estabelecer o melhor ou o pior. Esse é o impacto que matará, de alguma maneira, o desenvolvimento da filosofia grega. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor onde ele está tentando chegar. que essa avaliação sirva, então, como desprestível do bem em um delineamento, pois não há dúvida de que o procedimento apropriado consiste em comentar por fazer um esforço aproximado e preencher-o subsequentemente. Se um trabalho tivesse sido bem desenhado, é possível supor que baixe a capacidade de qualquer um para elucê-lo e completá-lo nas suas minúcias. E nessa elaboração das indústrias, o tempo parece ser um bom descubridor ou, acontece o que acontecer, quase em torno. Isso explica, de fato, como os avanços de Nasdaq realmente ocorrem uma vez que qualquer um pode preencher o banho. Isso está dizendo com muita razão que, assim, ele cria o problema e aí os outros que vão melhorando. A história é o sujeito que criou o conceito de carro. Agora, até inventar o câmbio automático, vai demorar 50 anos. Até inventar não sei o quê, o aviso de ré, vai demorar mais 30. E assim por diante. Você está dizendo o seguinte, que não dá para resolver todas as coisas de uma vez só. Convém não esquecer também a advertência feita anteriormente. Não devemos pretender uma exatidão igual em todos os departamentos do estudo, mas somente aquela que concerne a matéria de cada um e no grau do viado a linha particular de investigação. Um carteiro e um geômetra se empenham ambos na procura de um ângulo reto, mas de diferentes maneiras. O primeiro se compensa com aquela aproximação capaz de satisfazer o propósito do seu trabalho. O segundo, na sua posição de estudioso da verdade, procura sua essência ou atributos essenciais. Devemos, portanto, proceder do mesmo modo também em outros assuntos. E não admitir que questões secundárias venham desde que lhe barata a leração do próximo ano. Vocês não sentem assim um certo tom de desculpa aqui que dizem, olha, eu consegui chegar até aqui. Agora, daqui para frente, vocês pesquisam. Como dizem assim, olha, não dá para exigir muita precisão de mim como você exige de um sujeito que vai fazer uma... vai fazer um barco, porque é diferente aqui. Eu levantei o problema. Agora, daqui para frente, vocês têm a vida inteira para desenvolver. Mas, no fundo, é um pouco de solução emergencial para um impasse que ele não consegue resolver de verdade. Não consegue. Então, vamos ver. Vamos até o finalzinho desse parágrafo aqui. Nem tão pouco devemos nós em todos os objetos exigir igualmente uma explicação da razão do porquê as coisas são e que são. Em alguns casos, está suficiente que o fato de elas sejam o que são esteja satisfatoriamente é o caso dos primeiros princípios e o fato é a coisa primeira. É um primeiro princípio. Acredito-se que, entre os princípios, alguns são estudados por indução, outros por percepção, outros por alguma forma de habituação e outros ainda de outras maneiras. De sorte, precisamos nos ensinçar para chegar aos princípios de cada tipo segundo de sua maneira natural. E precisamos, ademais, ser cuidadosos no sentido de defini-los corretamente por serem sumados sumamente importantes para a etapa de sequência da investigação. O começo é, reconhecidamente, mais do que a metade do todo e projeta a luz imediatamente sobre muitas das questões que estão sendo. Essa última frase é importantíssima quando você vai estudar algum problema em filosofia ou quase tudo na vida. Quer dizer, passar um tempo necessário para estabelecer as perguntas certas. Toda vez da minha vida que eu vi coisa fracassar e vi muita coisa fracassar sempre é por impetuosidade, porque aqui é essa ideia de que se você está parado pensando que você não está trabalhando, então sai todo mundo fazendo coisas sem pensar no que está fazendo e aí o conceito nunca é realmente estabelecido. Então, aqui no Brasil não se conseguiu fazer microcrédito, por exemplo, porque o pessoal nunca entendeu o que é microcrédito e não se deu o trabalho de amadurecer o que era microcrédito, por exemplo. então é uma boa pergunta, quer dizer, um princípio bem estabelecido é metade do todo, porque aí você constrói sobre bases sólidas. Então, a gente para por aqui hoje, porque eu admito que o dia foi um pouco pesado, porque essas coisas a gente não estuda todo dia, mas eu queria muito que vocês tivessem entendido o que hoje foi aqui esclarecido aqui nessa história, porque é um dos mistérios maiores do mundo, é por que a filosofia grega não conseguiu, como é que ela cai num abismo que cai logo após a morte de Aristóteles, né? Ele não deixou um discípulo que foi muito importante, mas que não tinha mesmo brilhantismo. Ele não conseguiu ser não conseguiu ser secundado, talvez por uma razão base. Ele não tenha... Esse impasse que está aqui é um impasse extraordinariamente poderoso. Então, você consegue resolver, tentar resolver o impasse na base de uma exártica, como se dizia em alemão, colocar alguma coisa no lugar. Mas o fato de que não há legislação em vigor é uma anomia, como se chamaria em direito, né? Uma anomia generalizada, em que você só consegue lidar com isso de maneira que você já tiver erro, mas você não é capaz de resolver, de fato, o problema. Então, o que a história tenta fazer é tentar contornar o idealismo platônico, no sentido platônico, e não no sentido idealista, como Kant, assim, tá? a ideia das ideias, a ideia das formas, o formalismo platônico. Ele tenta contornar isso sem jamais resolver o problema, porque ele, no fato, não tem nenhuma referência para saber o que é melhor. A não ser um modelo de ser humano que ele vai estabelecer no próximo capítulo. Nós vamos, daqui a 15 dias, entender o que é que ele acha que é, no final das contas, o modelo ideal humano, que é o homem contemplativo. Esse é o melhor modelo humano, mas ele não consegue me explicar que contempla o homem que contempla. Porque ele continua sem a legislação. E esse é o problema central pelo qual esse negócio vai entrar em colapso e vai ter que ser substituído em seguida pelo socialismo. Mas isso é assunto daqui a 15 dias, quando nos encontramos nesse mesmo bate local, com a continuação do nosso trabalho. Então, até lá, né? Obrigada. 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 Obrigada.